Dois lança, tomando tudo nessa porra Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pós Tô vi o interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha segurando o meu malote Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pós Caralho, bateu uma onda forte Tô sentindo raro, tanto do meu chão Tô vi o interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha segurando o meu malote Vai fumar maconha segurando o meu malote Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pós Caralho, bateu uma onda forte Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pós Tô vi o interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha segurando o meu malote Caralho, bateu uma onda forte Tô vendo um macaco em cima do pós Caralho, bateu uma onda forte Tô sentindo raro, tanto do meu chão Tô sentindo raro, tanto do meu chão Tô vi o interesseiro, vou te deixar forte Tô vi o interesseiro, vou te deixar forte Vai fumar maconha segurando o meu malote Vai fumar maconha segurando o meu malote Caralho, bateu uma onda forte 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 Caralho, bateu uma onda forte